Você conhece as ruas do seu bairro? Quantas coisas acontecem à sua volta e você nem imagina? Entender o espaço em que vivemos nos faz descobrir como surge um problema e encontrar a melhor solução. Com a sua, segurança também é assim. Para que você possa se sentir protegido nas ruas, criamos o Camaleão. Nosso par de câmeras inteligentes é capaz de enxergar tudo o que acontece à sua volta, a partir do muro da sua casa. Juntos, eles formam a nossa área de proteção e ajudam a inibir invasões, combater assaltos e servir segurança em toda a vizinhança. E sabe qual é a melhor parte? A sua instalação é simples e rápida. Leva apenas 30 minutos. Quem tem Gabriel no prédio não se preocupa com nada. Da instalação à manutenção, é tudo com a gente. Nossos camaleões são tão espertos que nos avisam quando problemas acontecem. E nosso time já atua em correções imediatamente. Desenvolvidos para ter o menor custo disponível do mercado, nossos camaleões estão preparados para compreender o maior número de informações das ruas. Com tecnologia de ponta e análise de dados concretos, eles são capazes de identificar placas de carros e objetos. Essa inteligência gerada permite a compreensão de toda a dinâmica criminal, mesmo se a ação envolver várias ruas, veículos ou autores. Isso é mais eficiente do que tentar reconhecer o rosto das pessoas. E por que isso é importante? Porque a inteligência gerada serve para proteger você, a sua rua, o seu bairro e a sua cidade. Quem é cliente Gabriel tem acesso completo ao aplicativo. Nossos protegidos acessam as imagens de suas câmeras em tempo real, inclusive o histórico de 14 dias. Com o nosso app, você também pode navegar pelo mapa da área de proteção, ler notícias, relatar ocorrências e ainda acionar a Central 24 Horas com apenas um clique pelo botão Pedir Ajuda. Ao presenciar ocorrências dentro da nossa área de proteção, qualquer pessoa pode acionar a nossa Central 24 Horas pelo 0800 Gabriel. Na porta da sua casa ou no bairro vizinho, se tem Gabriel, você pode contar com a gente. Estamos sempre prontos para atender você, analisar ocorrências e ajudar a polícia. Nossos camaleões fazem muito mais do que proteger. Eles ajudam a entender tudo sobre o lugar que você vive para melhorar a vida de todos. Seja um protegido da Gabriel e faça parte da nossa área de proteção. Com a Gabriel, você não está somente protegendo a sua casa. Está recebendo a proteção de toda a nossa rede e ainda ajudando a construir a área de proteção da sua região. A segurança do seu bairro também depende de você. Saiba mais em gabriel.com.br. Gabriel. Segurança em qualquer lugar.